Música Em um pequeno porão na Universidade Texas A&M, nos Estados Unidos, vivem centenas de baratas gigantes da América Central. Elas irão se tornar ciborgues, que vão a lugares onde os humanos têm dificuldade de operar. Inspirados pelo acidente nuclear após o terremoto e o tsunami em Fukushima, no Japão, em 2011, uma equipe interdisciplinar de engenheiros e entomólogos se reuniu para adaptar insetos que pudessem atuar nestes locais. Eles escolheram esta barata pelo seu hábito natural de buscar locais escuros e por seu tamanho. Antes de começar a operação, as baratas recebem dióxido de carbono, que as faz adormecer por pelo menos 15 minutos. Em seguida, os cientistas passam algumas camadas de líquido corretor branco em suas costas, para criar uma superfície levemente adesiva. Agulhas de acupuntura são inseridas no gânglio da barata, uma área de neurônios responsável pelos movimentos involuntários. Elas ajudam a conectar pequenos dispositivos eletrônicos que permitirão controlar o animal. A etapa final do processo é prender uma bateria à barata gigante para que ela responda a um pequeno controle remoto. Pelo controle, é possível enviar pulsos elétricos ao animal e escolher a direção na qual ele vai caminhar. Os cientistas afirmam que as baratas gigantes não sentem dor, e só são submetidas a estes testes uma vez.